Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui em mais um sofá da Vila. Muito obrigada a todos vocês que estão aí participando, porque hoje nós vamos falar de um tema, que é um tema que todo mundo está vivendo, gente. É um tema que está, com certeza, mexendo aí na sua casa, que já mexeu na sua casa, já aconteceu e está acontecendo em nossas casas em todos os níveis. No seu relacionamento com você mesma, no seu relacionamento com seus pais, com seu cônjuge, com seu parceiro, com sua... Obrigada, Lori. A Lori falou assim, vejo que é live da Vila, eu já venho. Que bom, Lori, fico muito feliz. A gente faz com o maior carinho, porque é uma missão nossa mesmo, trazer temas de saúde da mulher, de saúde da criança, de saúde da família, para a gente debater, para a gente discutir aqui, né? Eu tenho o maior carinho de vir aqui falar tudo isso com vocês e sempre trazer algum profissional ou daqui da clínica ou algum profissional que a gente conhece, que a gente tem carinho, que a gente sabe que é um profissional competente para trazer temas aqui relacionados com esse universo aí da maternagem, da parentalidade, do parto, da ginecologia. E hoje nós vamos falar desse tema que tem metido com tantas famílias, com tantas mulheres, que é o tema da saúde mental, da saúde das famílias depois da pandemia. E para isso eu convidei uma psicóloga querida, que é minha paciente, que teve bebê conosco e que viveu aí sua primeira infância, seu bebê que está vivendo, viveu os primeiros dias de mãe no meio da pandemia e que construiu sua família no meio da pandemia, para falar sobre isso, como que está, como é que a gente vai viver agora esse momento de reconstruir nossa família, de viver esses dias com criança, retomando escola, né? Mara. Mara está onde? Mara chegou em casa já, gente? Vou falar quem é Mara, não, porque senão eu vou exportar ela para Hollywood, né, Mara? Posso contar quem é Mara, não. Ninguém segue ela, por favor. Então nós vamos falar hoje desse tema. Eu já vou colocar aqui para dentro nossa convidada especial. Maravilhosa, pode entrar e se apresentar, Carol, psicóloga, mãe, bem-vinda, se apresente. Boa noite. Mãe dos seus perrengues pandêmicos, dos seus perrengues pós-pandêmicos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutora Keda, pela oportunidade de vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, né, que é a saúde mental da família e suas consequências, né, depois da pandemia. Quem aqui, né, não se viu às voltas com as emoções dos filhos durante a pandemia e com as próprias emoções também, né, que pais não se sentiram sozinhos também para lidar com as próprias questões e com as questões também dos filhos, né, essa questão da solidão nesse momento da pandemia, é importante a gente falar sobre, né, doutora Keda, porque todo mundo ficou muito isolado, né, principalmente naquele primeiro momento, e isso trouxe repercussão, né, para a forma como lidava com os filhos, para a forma como encarava a nova realidade, né. Eu sou psicóloga infantil, né, eu trabalho aqui na vila, atendo crianças e adolescentes e faço também orientação com os pais. E outro dia me perguntaram, o pai me perguntou se era possível o filho ter mudado depois da pandemia. Ele estava reparando que alguns comportamentos e algumas atitudes do filho estavam diferentes. O que você acha, Teraquia? Você acha que seus filhos mudaram depois da pandemia? Nós, gente, totalmente. A gente mudou. Eu sou super abraçadeira, quem me conhece, eu sou beijoqueira, eu sou muito sociável. E eu, às vezes, agora eu não tô cumprimentando as pessoas, não tô beijando as pessoas. É difícil, assim. Imagina as crianças, eu fico pensando assim, as crianças ainda estavam desenvolvendo suas habilidades sociais. E eu, por exemplo, tenho três filhos, e o meu filho mais velho é o que tem menos habilidades sociais. Desde sempre, desde que ele nasceu. A gente percebe que ele tem aquela dificuldade de se relacionar, de se entrosar. Então, a pandemia, para ele, ele achou delicioso ficar ali trancado, dentro de casa, atrás da tela. Ele adora ficar atrás da tela ele se relacionar através da tela. E agora, para voltar, para retomar, ele, sabe? E aí, eu fico ansiosa. Eu fico extremamente ansiosa. A gente, imagina os pais todos, né? Eu tenho três filhos que têm ansiedade tripla. Porque ema, 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 cada filho é um problema. Mas o problema é meu, né? Quem mandou ter três filhos. E imagino, todos os pais têm aí suas ansiedades com seus filhos. Eu queria que você falasse para a gente um pouco dessas dicas, né? De o que que tá acontecendo nas casas. O que que é normal, o que que não é normal da gente encontrar. Vamos conversar sobre isso, né? Porque é isso mesmo que você tá dizendo, né? A mudança nos angustia. Nos deixa muito frustrados também, né? Assim, quando a gente perde uma rotina, um padrão que a gente estava acostumado, a gente tende a também ficar sem saber como lidar, né? E a gente tende a procurar ajuda externa, né? Para nos ajudar e nos orientar, tanto na condução com nossos filhos, como com a gente mesmo, né? A gente procura médicos, psicólogos, professores. Ou a gente pega o nosso próprio celular e vai lá e coloca no Dr. Google, né? Para saber, assim, se esses comportamentos que a gente tá percebendo nossos filhos são justificados por algum diagnóstico, né? Que tá lá em algum manual. A gente tem de fazer esse movimento quando algo nos angustia, quando algo sai de uma rotina. Como você mesmo disse, eu fui mãe na pandemia. Então, eu quero trazer um relato pessoal aqui, para a gente começar essa discussão, né? Eu me vi às voltas com meu filho, eu e meu marido sozinhos, porque a gente estava no auge da pandemia. A gente não tinha um contato diário, né? Com a nossa rede de apoio. E eu aproveitei, né? Para abraçar a bandeira que eu levanto. Quanto meus pacientes sabem disso, as pessoas que participam dos meus cursos também sabem disso, que eu trago isso, que é importante a conexão mais íntima com os nossos filhos, para que a gente aprenda com eles o que é que eles têm demandado, para que a gente saiba como agir com eles em determinados comportamentos, o que eles querem da gente, o que eles esperam da gente. Então, quanto mais próximo a gente estiver dos nossos filhos, mais fácil a gente vai conseguir um direcionamento e uma resposta para lidar com eles. E aí, né? Eu falei assim, ah, então vou aproveitar. Que nem que eu estou sem uma rede de apoio, vou entrar de cabeça nesse relacionamento. E fui sozinha, sem procurar muito guia, sem procurar livros, sem procurar muita coisa externa. Eu queria aprender com ele, que a gente aprendesse junto, que a gente construísse a nossa relação. E aí, no processo de introdução alimentar, eu fiz um curso, para aprender um pouquinho sobre técnicas de corte e essas coisas para diminuir risco de engasgo. Mas eu queria deixar que a experiência da introdução alimentar fosse mais natural possível, para nós dois. Fiz, ah, vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai aceitar, se ele vai aceitar assim, se ele vai aceitar assado, o que ele vai achar das texturas, o que ele vai achar do sabor, do cheiro. E fui deixando, para a gente vivenciar aquilo junto. E aí, que no início estava tudo funcionando muito bem. Aí, depois de um tempo, eu comecei a oferecer a comidinha para ele, ele começou a cuspir. Eu ofereci, ele cuspia. Aí eu comecei, gente, mas será que isso é normal? Eu não via nenhuma mãe passando por isso, né? Estávamos todos isolados. Será que isso é normal? Será que tem alguma coisa errada? Será que meu filho tem algum problema de mastigação? Ou, na verdade, será que é um problema sensorial? Será que é um distúrbio sensorial? Será que eu tenho que procurar uma T.O.? Qual que será o tratamento? Ou é melhor, se for mastigação, será que eu tenho que procurar uma fono? E eu fiquei mergulhada na minha insegurança, né? Com medo de que pudesse ter um grande problema. Me desconectei totalmente do que ele poderia estar me dizendo com essa reação dele, com esse comportamento. E fui buscar um apoio externo, né? Que, em alguns casos, nem sempre, né? Mas dependendo de onde a gente vai procurar uma resposta, a resposta está generalizada. Não está particularizada. A gente não sabe sobre o seu filho, né? Quando você lê lá no Google, não está falando do seu filho. Está falando de uma grande parcela de crianças daquela idade podem apresentar tais comportamentos. Mas se a gente tivesse elencado todos os comportamentos, todas as possibilidades, isso seria grande demais, né? Por isso que o atendimento, o olhar individualizado é muito importante. Mas quando você está ali às voltas com a questão, longe de todo mundo, sem muita rede de apoio, difícil marcar consulta também na pandemia, todo mundo com aquele medo, não sabia como é que seria esse vírus, né? Dá para ter consulta? Eu fiquei mergulhada nessas questões. Mas aí, eu pensei depois. Gente, o que será que dessa relação que ele está recusando? Ou por que que, na verdade, melhor ainda, por que que eu, ainda mais psicóloga, não fui pensar logo, assim, nos comportamentos esperados? O que é esperado para o desenvolvimento normal de uma criança quando ela está nesse processo de introdução alimentar? Será que o cuspir é normal? Ah, pode não ser, pode não estar em lugar nenhum escrito que cuspir é normal. Algumas crianças podem virar cara, outros podem bater a mão, outros já podem falar não. Não tem muito isso, né? Não tem isso. E eu fiquei ali muito às voltas com isso. Eu queria o quê? Que ele comesse mais e que ele não cuspisse. Esse era o meu ideal e é isso que eu quero falar aqui. É onde eu quero chegar com vocês. É por isso que eu estou trazendo esse caso meu aqui. Porque os nossos ideais são inatingíveis. Eles são nossos. Eles trazem uma série de questões narcísicas que nós projetamos nos nossos filhos. E quando o nosso ego está ferido, a gente tende a entrar numa insegurança tão grande que a gente começa a pegar apoio, pegar resposta em qualquer lugar. Lugar que antes a gente nem acreditava. Mas de tanta insegurança, a gente começa a procurar resposta, a tentar enquadrar nosso filho em algum lugar para amenizar a nossa própria angústia. Então, é muito importante que tentemos, ao mínimo, separar o que é nosso, o que são nossas questões, o que são nossas vivências, para o que é de fato do nosso filho. Para que a gente não trojete nele aquilo que, na verdade, é uma realidade nossa. É um medo nosso. É uma insegurança nossa. Então, assim, essa separação é fácil? Essa separação não é fácil. É separação angustia. Evite as mães quando voltam ao trabalho, quando tem o processo de adaptação escolar. Qualquer separação, ela é vivida como uma dor. Mas ela é necessária. É necessário que a gente separe o espaço dos filhos com os nossos espaços. Para que as características individuais deles se aflorem. Que eles possam mostrar quem eles são, de fato. Eles não vieram no mundo para satisfazer apenas os nossos desejos. Eles têm os próprios desejos. E, quer dizer, o que eu acho interessante demais, que eu acho até legal a gente frisar aqui, é que bebês já têm desejos também. Sabe? Com seis meses, um bebezinho, quando ele recusa um alimento, não necessariamente é só porque ele está sem fome. Ele está dizendo dele. Sabe? Ele está mostrando que ele tem desejos. É óbvio, ele ainda não sabe, né? Que ele não deve comer, que ele pode comer mais tarde. Ele não tem todo um raciocínio complexo. Mas ele já tem os próprios desejos. E eles mostram para a gente a partir dos comportamentos deles. Freud já dizia, por exemplo, nesse caso que eu estou citando aqui, nesse caso meu particular, que a alimentação não é só uma questão de nutrição. A alimentação é uma questão social. Então, quando o filho... E também prazer, né? Eu acho que a alimentação é uma questão de prazer, né? Exatamente, de prazer. Diz muito dessa zona oral, né? Que é a boca. Faz parte do desenvolvimento emocional da criança. Então, recusar o alimento, ou cuspir, ou qualquer outra coisa, diz muito do seu desenvolvimento emocional e psíquico, sabe? Tá muito pra além da questão nutricional, né? Que às vezes pega as mães e deixa as mães embaraçadas com essa situação, que foi o meu caso, que é o que eu estou dizendo aqui. E o que se apresenta, né? Com a pandemia, é que essa divisão entre os espaços, né? Da mãe, do pai, do casal e do filho, perderam a barreira. As coisas se misturaram demais, né? E às vezes todo mundo, vulnerável, por conta das inseguranças, das perdas, dos medos que a gente estava tendo lá fora, todo mundo ficou muito vulnerável e difícil de conseguir ter um olhar mais, vamos dizer assim, distante para as questões que estávamos atormentando, para olhar de fato para aquele comportamento do filho, ou para o nosso próprio comportamento, e dizer se era algo de verdade. Que era um grande problema, ou que era apenas uma reação a isso tudo que todo mundo está vivenciando, né? Que ainda vivenciamos, embora todo mundo já tenha diminuído as restrições. Mas, a escola, né? Eu acho que é importante a gente dizer aqui, a importância da escola. Porque a escola é um lugar onde as crianças conseguem elaborar as suas frustrações, as suas angústias. Porque é onde elas estão próximas dos pares. Elas conseguem, de forma natural, lidar com as suas próprias questões. Seja a vida brincadeira, seja pela forma como se apresentam na escola, como interagem com outras pessoas, com os professores, né? As crianças perto dos pares, ou seja, com outras crianças nas quais ela se identifica, ela consegue lidar com as suas emoções. E agora, né? Ou antes, quando a gente estava bem restrito dentro de casa, ela perdeu esse espaço. Ela perdeu esse lugar onde ela podia elaborar as suas questões ali com a brincadeira com amigos, com a forma de relacionar com outras pessoas fora de casa. Seja atividades também extracurriculares, para além da escola, né? Então, isso tudo foi perdido. E, assim, então, como eu disse, né? Essa questão de estar todo mundo vulnerável diante dessa situação, né? De incerteza, de perda e de medo. A gente acabou fazendo uma leitura, às vezes, enviesada dos comportamentos. E seus possíveis desvios. Sabe, Kézia? O que que se apresenta? O que que chega no consultório para o psicólogo? Como principais características que os pais têm percebido, por exemplo, nos filhos? Irritabilidade, crise de choro, insônia, agitação. Essas são as principais queixas. Eu acho interessante a gente falar aqui também que tem várias formas de lidar com as frustrações e as angústias. Não é só pela via da tristeza. A agitação também é uma forma de lidar com a angústia. A hiperatividade também é uma forma de lidar com a angústia. Temos várias formas. Tem muitas, assim, eu já ouvi falar, tá? Que crianças, assim, não sei quantos por cento das crianças, mas não vão ter depressão, né? Depressão, ficar choroso, ficar quieto, assim, não é um sintoma de criança, né? Eu acho que, assim, é muito difícil também a gente dizer que sim ou que não, sabe? Existem crianças, assim, que entram em quadros depressivos. Mas, normalmente, a criança, ela tem uma capacidade de elaborar as questões, principalmente porque as defesas psíquicas ainda estão em desenvolvimento muito mais fácil do que o adulto. O adulto já tem toda uma defesa psíquica que é mais difícil de lidar e elaborar determinadas questões. Às vezes, a angústia pega a criança de uma forma, mas ela tem recursos lúdicos que ela consegue lidar com essa angústia de uma forma que, às vezes, não vira um quadro depressivo como a gente vê clássico nos adultos, sabe? Então, assim, o que eu acho também importante a gente ressaltar aqui é que o sintoma, ele sempre representa uma verdade. Ou seja, um comportamento, né? Seja esses que eu disse, de irritabilidade, crise de choro, insônia, agitação, agressividade, são representantes de uma verdade. A criança, com o seu sintoma, com o seu comportamento, ela está denunciando, apontando, sinalizando uma verdade a respeito das suas vivências, a respeito da sua estrutura familiar, a respeito daquilo que ela tem vivenciado no seu cotidiano. Ela está emitindo um sinal, uma mensagem. Atrás de todo comportamento, tem uma causa. O que acontece é que a gente tende a querer resolver o problema principal. Aquele comportamento não adaptativo. Aquele comportamento que sai, assim, de uma... da regra social, vamos dizer assim. A agressividade não é aceita em lugar nenhum. Isso incomoda. A gente quer logo o quê? Que o filho pare de ser agressivo. Só que, por trás da agressividade, tem algo que está gerando essa agressividade. Se a gente foca apenas aqui, naquilo que está aparente, a gente não mexer no que está aqui por trás, ele vai reaparecer de outra forma. Sabe? Isso é muito importante, assim, porque eu acho... Eu vi um boom de sintomas aparecendo por questões desse isolamento, dessa falta de liberdade da criança. E para o seu espaço, junto com seus pares, outras crianças nas quais eles se identificam e podem lidar com essas questões. Os adultos também. Longe do trabalho, longe dos amigos. Também tendo que lidar com questões de casa, com as questões dos filhos, com as próprias questões. Todo mundo ficou muito vulnerável e muito difícil de olhar e tentar falar assim, calma, vamos resolver dessa forma, vamos resolver de tal forma. De uma forma, assim, mais... Vamos dizer, assim, mais... Com menos véu, sabe? Com menos fantasia, com menos vivência traumática. Sabe? Que é a forma melhor de a gente tentar resolver uma questão. É calma, sabe? Vamos ser calma. O desespero ficou muito grande de querer resolver logo uma questão que ficou aparente. Mas vamos tentar pensar no que está por trás, sabe, gente? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, vamos dizer, que eu gostaria de dizer aqui. por trás de todo comportamento tem uma causa, né? Que na pandemia ficou muito exacerbado porque a incerteza, o medo, ficou para todo mundo, né? Os pais inseguros, passar uma insegurança para os filhos, os filhos longe daquilo que eles estavam acostumados a viver, também não sabendo lidar com as próprias emoções, sem espaço para elaborar, virou uma verdadeira confusão. Hoje em dia, as coisas estão retomando, né? Devagarzinho, as aulas voltaram, as crianças voltaram a ter mais encontros sociais. É uma queixa, por exemplo, das escolas, a forma como esses alunos voltaram para a escola, né? Aumentou consideravelmente o diagnóstico de transtorno de espectro autista. Eu ouvi dizer que 4 a cada 10 estão já com esse diagnóstico, ou as vias de ter esse diagnóstico. É um valor muito alto, se a gente pensar nessa estatística. E o que será que é isso, né? O que será que causou isso tudo? E como que a gente vai resolver? Vivemos dois anos de pandemia. Será que agora, que é assim que tudo retomou, assim, né? Escolas voltaram, os encontros sociais voltaram, será que logo a gente vai conseguir resolver isso tudo que a gente vivenciou por dois anos? Uma das formas, principalmente dos adolescentes, mas também de algumas crianças, de lidar e dar vazão para essa angústia foi recorrendo ao que você disse aí, que é as tecnologias. Seja as redes sociais, seja os jogos virtuais, muitos recorreram a esse caminho como uma válvula de escape para lidar com as suas emoções e com as suas incertezas, né? Antes de pensarmos, assim, em como reduzir esse uso, sabe, assim, esse uso da tela excessivo, que às vezes os pais julgam como excessivo, eu acho que a gente tem que pensar que tal criar uma experiência compartilhada? Sabe? Como? Debata com o seu filho sobre aquilo que ele está assistindo. O que é que ele está assistindo? Entre no mundo dele, né? Se entere sobre o seu influenciador digital preferido. Como eu disse anteriormente, estando mais próximo do seu filho, mais conectado, mais fácil direcionar uma solução, mais fácil a gente pensar numa forma de lidar com isso que está acontecendo. Eu deixo até, inclusive, aqui em aberto, né, doutora Kese, caso as pessoas tenham interesse em falar mais e discutir mais sobre esse uso de telas, né? Numa próxima live. A gente pode discutir mais sobre isso. Pode ser uma próxima live, sim. A gente até falou de fazer uma live disso, né? Eu acho... É, falta o limite, né? Um grande problema que aconteceu na pandemia com esse isolamento social, isso já é um problema que vem crescendo, não só entre as crianças, né? Ante os adultos e tal. O que aconteceu com a pandemia? Já estava nessa vibe todas as pessoas se isolarem, saírem do mundo real e ir para o mundo virtual. As crianças que já nasceram nesse mundo aí, cada vez mais virtualizado, de relacionamentos virtuais. Quando entrou na pandemia, muitas crianças que nunca tinham visto esse mundo virtual acabaram tendo que entrar e ter relacionamentos virtuais. E, coitadas, elas precisavam se relacionar, né? No começo, foi traumatizante para elas, mas era o que elas tinham. Então, e aí, crianças que já tinham alguma dificuldade, eu vejo porque eu falo, gente, eu tenho três crianças na minha casa. Então, e eles têm os amigos deles. Então, na minha casa, sempre tem, final de semana na minha casa, tem no mínimo cinco crianças. Todos na minha casa. Não tem três, tem cinco, tem seis crianças, né? Porque eles levam os amigos. Então, eu vejo cada criança diferente, assim. Então, o meu filho, que é o que tem menos habilidade social, que é o Paulo, ele facilmente troca qualquer relacionamento presencial pela tela, pelo videogame. Então, assim, eu tenho habilidades com ele diferentes dos outros. Porque o Estevam, se tiver uma criança lá, ele não vai ficar no videogame. Você tem ideia? No aniversário do Paulo, cheio de amigos que ele convidou, ele entrou no quarto, ele ligou o videogame e falou, mas você fica maluco? Você não joga o videogame? E o amigo dele queria jogar videogame lá do aniversário. Eu falei, gente, não é possível jogar videogame com a festa acontecendo com tanto de gente aqui. Vocês convidaram os amigos para vocês brincarem. Então, porque ficou comum para eles usar esses recursos de jogos virtuais, né? E, claro que, ah, mas o mundo está mudando, o mundo vai ser virtual mesmo. Sim, mas a gente sabe, a gente não pode deixar de falar isso, Carol. Não pode deixar. Isso adoece, enlouquece as pessoas. A gente que é médico está cansado de ver as pessoas doentes. Gente, fico com alerta para vocês. Eu recebo casais aqui que não conseguem engravidar porque não fazem sexo. Porque não fazem sexo porque estão na tela. Pelo amor de Deus, nós somos seres sociais, né, Kézia? É verdade. Os corpos e as relações sociais são muito importantes. E imagina, se uma criança, porque assim, a tela libera endorfina, dá prazer para o corpo. Dá prazer. Igual sexo, gente. Então, assim, se a tela me dá prazer, por que eu vou transar, por que eu vou beijar, por que eu vou cultivar relacionamentos? E agora os jogos das crianças, eles são interativos. Eles têm avatar. Então, cada filho tem o seu avatar. Então, assim, cada filho meu tem o seu avatar. Desde os seis anos de idade, o menino já tinha o avatar dele. Então, ele prefere encontrar lá no mundo virtual com os amigos do que encontrar no mundo real. Então, assim, eu comecei a ler um pouco disso e entender que eu poderia, que eu ia proibir meus filhos, crianças ali, a não jogarem virtualmente. Porque se ele tem os amigos virtuais, ele começa a jogar virtualmente, jogar jogos online, e aí ele vai, vai ser pior pra ele. Mas, claro, que você tem, isso que você falou, e foi muito legal, Carol, que você falou, essa coisa de você ter o vínculo, de você conhecer seu filho, de você caminhar com seu filho. Eu criei o meu avatar. Uma mamita. Mamita de Paulo, Esteve e Rebeca. Então, eu também entro lá no Roblox, que é esse mundo virtual. Eu também, eu conheço as idades por onde eles andam, os aviões, os carros. Eu entro junto lá com eles. É, eu acho que, dessa forma, você vai conseguir acessar seu filho. Isso é muito importante. Porque eu acho outra coisa importante de pontuar aqui, é que você disse, o seu filho, que tem mais dificuldade de interação social, é o que tem mais facilidade de entrar nesse mundo virtual. Então, isso já é uma característica. Esse tem mais facilidade de entrar para o mundo virtual. Até ela está dando algum escudo ali para ele. Que está o protegido de alguma coisa que o aterroriza, de certa forma. É o que eu acho, a interação social libera a endorfina, dá prazer, não dá? Eu falo isso, eu adoro estar com gente, adoro conviver, conversar, isso libera, isso dá alegria para a gente, não dá? Dá. Demais, para mim também. Para mim também, eu gosto, adorando aqui para você conversando, tanta gente entrando aqui, Vanessa, Joyce, Letícia, eu sei que são pessoas reais que estão ali atrás. Inclusive, se alguém quiser trazer algum comentário, a gente já pode mandar aqui que a gente vai conversando mesmo. A gente passa disso aqui um bate-papo, vamos trocar. E aí, o que acontece? Na hora que você começa a liberar essa endorfina através da tela do prazer, não só da interação virtual, né? Mas, se você está liberando essa endorfina com jogo, ou vendo vídeo, ou mexendo na tela de qualquer maneira, que você fica cheia de liberação da endorfina, para que você vai ter interação com as pessoas? Isso vai adoecendo, né? E quando você fala do autismo aí, gente, a gente sabe que o autismo tem um componente genético, quanto mais a gente estuda, lê sobre o autismo, né? O meu filho passou sobre uma investigação ampla de autismo, então eu li muito sobre o autismo. Então, se tem um componente genético, tem, mas tem componente social também. Então, assim, se você priva nossas crianças, nossos filhos de envolvimento social, de natureza, de terra, de gente, de conviver com gente, de família, sabe? De bagunça, de festa, de confusão, de interação, de conhecer histórias e problemas da vida, e B.O., sabe assim, aquela B.O. de família? Fulano brigou com ciclano, derrubou, derrubou, derrubou a panela no fogão, lavou a louça, não lavou, aquelas coisas de família mesmo, e do vizinho, que o cachorro latiu, essas histórias. A gente fica muito naquele mundinho ideal, que, sabe, de cheguei, comi, trabalhei, dormi, acordei, joguei, trabalhei, ganhei dinheiro, viajei pra praia, voltei. Esse é o mundo do desenho animado. Isso, gente, é o autismo. Isso é coisa que não existe, gente, a vida real é acordar, tropeçar, cair, sabe, soltar um pum, passar por dificuldades, não conseguir lidar. O gato chegar, derramar a comida, o leite, tornar no fogão, e limpar o leite, e aí o pano tá cedendo, porque mofou em cima da pia, e muito é que lavar o pano. Hoje eu tava com o Estevam, a gente foi comprar sorvete, aí o sorvete entornou, eu mandei ele limpar, o cara pediu pra engraxar o sapato pro meu marido, aí a gente falou que quer engraxar o sapato, que é a graxa, aí ele foi comigo comprar roupa na loja, falei que tava caro, que o vestido tava caro. A vida real acontecendo. Então, assim, pega seu filho, leva seu filho pro sacolão, mostra pra ele o que é uma laranja podre, o que é uma fruta, explica pra ele quais são as frutas boas, como é que a gente escolhe uma fruta. Faca com que ele participe da realidade, né, porque às vezes também é isso. A gente não quer um filho só atrás da tela, mas também a gente não propicia espaço pra que ele conheça fora da tela, né, é levar ele pros lugares, é isso, vivenciar a realidade. Eu sei que é difícil, sabe, eu fico o tempo inteiro assim, hoje eu tive uma reunião aqui na clínica, hoje de manhã é um dia que eu tenho reuniões administrativas na clínica. E aí, na hora que eu tava saindo, meu filho e o Paulo tava fazendo um cupcake, porque é uma coisa que eu sempre sentivo eles a cozinhar, fazer a própria comida, e é uma dificuldade pra eles, eles não gostam, mas eu fico no pé deles, você quer um cupcake? Vai fazer. E eu pego a receita, dois, três na mão deles, e ele tá assim, ah, mas tá faltando não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer o cupcake, depois o recheio a gente vai comprar. E aí, me atrasou isso, assim, eu tive que atrasar a minha reunião, e eu respirei fundo, e pensei assim, gente, é um investimento, é um investimento. Toda vez, mãe, toda vez você tiver que atrasar alguma coisa da sua vida, claro que eu sei que tem muita gente que não pode fazer isso, mas se você puder atrasar uma coisa pessoal sua pra uma coisa simples da vida com o seu filho, é um investimento pra evitar que o seu filho tenha doenças psiquiátricas no futuro. Porque você tá criando memórias afetivas na vida dele, sabe, você tá deixando de criar um homem desfuncional que não sabe fazer um bolo, que não sabe assar um bolo, bater um bolo, não sabe o que é um ovo, não sabe quebrar um ovo. Então, assim, meus filhos sabem quebrar ovo, sabem bater uma massa de bolo, colocar na forma, untar uma forma, povilhar uma forma, ligar um forno, colocar lá, desenformar um bolo. Aí ele viu que eu precisava de comprar o corante. O que é corante, mamãe? O que é corante? O que é sabor de morango do saborizador, do chantilly? Falei, vamos lá comprar. Fui com ele na loja de fé. Ah, mas na padaria não vende isso, não. O homem tem que saber que na padaria não vende corante de chantilly. Por que que sua mulher... Isso tudo que está propiciando, na verdade, além do desenvolvimento pedagógico, que você pode aproveitar para ensinar algumas coisas, é o desenvolvimento emocional. É de estar perto, de estar próximo, de acolher, de andar junto. Sim. Propiciando essa conexão que é tão importante para o desenvolvimento. Porque eu percebo que, às vezes, assim, são pequenas... Aí, nisso, a gente saiu. Aí eu lembrei que eu tinha que comprar um lençol. Aí passei na loja de lençol. Falei assim, aqui, eu tenho que comprar um lençol? Porque o lençol lá de casa, só tinha um ou outro lençol, rasgou, que o gato rasgou. Então, olha como é que a gente compra o lençol. Esse lençol aqui é de 100 fios, esse aqui é de 200 fios. Então, são coisinhas. Se você não convive... Ah, não, gente, estou indo fazer a compra de lençol. Vou largar o menino e vender videogame. Você vai comigo comprar o lençol. Você vai comigo no sacolão. Você vai comigo na farmácia. Lá em casa, a gente faz isso. Eu e a Arthur, a gente faz isso com os meninos, sabe? Então, essa dica eu deixo para os pais. Acabou a pandemia, leve seus filhos. Você vai tocar pneu, leva. Porque é a vida real. Insere ele na vida real. É a vida real. Insere ele na vida real. Para que ele tenha interesse, de fato. Porque se realmente fora da tela dos jogos, não é interessante porque o organismo não tem nada para fazer. Ou só tem para escola e estudar e fazer DP. Nada é interessante. Aí realmente tem um prazer muito maior em ficar ali na tela que ele está sentindo um prazer ali do que ele vencer em outras coisas. É com quem ele está tendo uma oportunidade. Não vai querer viver, né? A vida é o quê? A vida é só jogar videogame? É. Porque a vida real é isso. É ter amigos. É ver pessoas. É conectar com pessoas. É cozinhar. É comer. É passear. É relacionamento. É esportes. Claro que também tem a questão da gente estar ali com eles fazendo o que eles gostam também. É só o que é meu. que a gente combina. Você vai com o meu lençol que eu tenho que comprar mas eu vou comprar o seu corante para o seu cupcake. Exato. É o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Você quer andar de bicicleta? Tá bom. Eu vou andar de bicicleta com você. Mas depois você vai comigo no meu salão de beleza. A gente combina isso. O pai dele vai com ele. O pai dele vai fazer cortar o cabelo dele. Mas depois ele vai andar de bicicleta com o Paulo. Então eu acho que está faltando tanto isso. Porque também essa questão de ter babá, de ter escola, de ter as coisas que são só da criança, os pais largam os filhos das atividades deles. E assim, o filho está lá na festa da criança e o filho não vê mais o mundo real. O filho não sabe quanto custa as coisas, sabe? Não sabe o valor do dinheiro. Não sabe quanto custa o seu filho. Eu acho muito interessante isso que você trouxe de falar que é um investimento. Sabe assim? A lida com o filho é um investimento. E tem que ser vivido dessa forma. Sabe? Para que você consiga ali também, através do seu cuidado, do seu desejo, mostrar para ele como é a vida. Né? Quem vai mostrar? Ninguém vai fazer isso pelo seu filho. Ninguém vai pegar seu filho pela mão e ensinar ele a fazer um sacolão, a fazer um supermercado, a fazer um feijão, a fazer um arroz, a escolher uma banana no sacolão, sabe? A amadurecer uma banana. Como é que a gente amadurece as frutas, colocando as frutas tudo junto dentro de um saco? Esse domingo, o Paulo tirou os pães da mesa, pegou o pão e colocou no saco de papel. Eu falei, não pode, Paulo. Se botar o pão no saco de papel, o pão vai ficar duro. Ah, é? É. Põe o pão no saco de plástico para o pão ficar mole. Gente, quem vai ensinar isso para ele é a gente mesmo. Agora, tem paciência em ensinar isso para a criança. Você tem que ensinar, meu amigo, essas coisas para o seu filho. É você, você que é pai, você que é mãe. Não se perguntando que a professora, ela precisa pensar matemática, português para ele. Ética, moral, coisas da vida. Depois, claro que o autismo não é só sua ausência, mas eu acho que um pouco vem da nossa... Porque, não sei, antigamente, como estava todo mundo muito junto, avó, avó, tio, um ensinava uma coisa, o ensinava a outra, o ensinava a outra e ia. Era uma rede de apoio muito grande que a criança sempre estava amparada. Se os pais não poderiam, não podiam, não conseguiam estar perto, tinha uma tia, tinha a avó, tinha outros irmãos, os irmãos mais velhos, a criança nunca estava desamparada. Esse desamparo, desse cuidado primordial, ele é fundamental para o desenvolvimento psíquico. Então, eu acho que a gente pode voltar a uma questão interessante que você trouxe, que eu vou trazer uma outra visão também um pouquinho assim para a gente complementar, é que antes da pandemia, estava todo mundo vivendo o seu corre, vamos dizer assim. os pais estavam trabalhando, ocupados com o trabalho, ocupados com o seu lazer, ou com o casal, ou com cada um, com seus amigos, os filhos estavam indo para a escola, tinham várias atividades extracurriculares, não estavam às voltas com as questões mais íntimas de cada um. Estava cada um vivendo um pouco a sua vida. A partir do momento em que veio todo mundo para dentro do lar, para quatro paredes, diante de tanta incerteza, e estar todo mundo ali mais próximo para observar como o outro está vivendo e ter mais tempo querendo ou não para ver o outro, as coisas começaram a aparecer. A minha questão é, antes a gente poderia estar tamponando um sofrimento, tamponando uma frustração, tamponando uma angústia por várias atividades. Quanto mais atividade, mais tamponando a gente está alguma questão, algumas questões íntimas. A gente não tem tempo. O filho depois da aula já vai para o inglês e do inglês vai para o tênis, do tênis, vai para a natação, vai para a natação, vai para não sei aonde. Não estou dizendo que não tem que fazer atividade, que as atividades... Não é disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer que quanto mais coisa a gente faz, menos a gente está às voltas com as nossas próprias questões, porque a gente não tem tempo de fazer isso. Então, voltando naquela pergunta inicial, o seu filho pode sim ter mudado. E muito provável ele tenha mudado. São dois anos. A gente sabe que na infância e na adolescência, dois anos é muita mudança, é muita habilidade nova que se adquire. É um corpo que muda. Pensa, esse adolescente que viveu esses dois anos de mudança corporal tem que voltar e ir para a escola. É outra roupa, é sutiã que tem que colocar. É como você apresentar para os colegas. Porque é outra pessoa. Ainda mais o adolescente que começa a ter mais pensamento crítico, ter mais desejo, conseguir transparecer melhor o que eles querem. Eles estão muito às voltas com tanta questão que esse retorno à escola, às atividades, aos encontros sociais podem causar um estranhamento. Eles estão no processo de ainda se reconhecer novamente nesse corpo, desse novo jeito que eles estão. Essas crianças também são muitas habilidades que eles adquiriram também ao longo desses dois anos. Porque também estava em casa isolado que também não adquiriu nada. Muita coisa foi construída também ao longo desse tempo. Então, acho que a gente tem que ter calma para acolher essa mudança e aceitar que a gente está num processo de adaptação. Como qualquer mudança, a gente precisa de um processo, a gente precisa de aprender um processo de adaptação para que a gente construa algo novo. Então, agora, que a gente teve essa oportunidade de estar mais próximo ou de perceber melhor os comportamentos dos nossos filhos e a gente continue levando isso para a vida. Se antes a gente estava vivendo naquela correria, naquela coisa sem muito observar o que estava acontecendo nas nossas voltas, que agora a gente possa fazer isso. E com esse olhar mais neutro possível para aquilo que tem acontecido. Que cada um possa tratar as suas questões, as suas angústias também, para que não passe para o filho, para que aqueles ideais não passem também para ele, porque cada um é um, cada filho é de um jeito, como você disse, tem três filhos, cada um é de um jeito, um mais dificuldade de interagir, outro menos, a outra, não sei. Então, assim, que a gente possa ter um olhar individualizado para cada filho. Isso também é muito importante. e que a gente saiba fazer os momentos com eles momentos de qualidade. E é isso, momentos de qualidade é estar em conexão e apresentar a vida real. Falar, filho, você está gostando disso aqui, mas calma. Vamos fazer aquilo ali também comigo, vem aprender sobre isso, mostre para ele que também é importante, porque não dá para ele falar assim, filho, desliga esse computador e vai fazer, sei lá o quê. Ele não está vendo importância. Mostre a importância dele aprender sobre isso. coloque ele de uma forma ativa, de uma forma participativa, de fato, no cotidiano. O que eu queria trazer também, que diante desse contexto, eu vou trazer uma frase, na verdade, antes, de Montaigne, que a pior solidão é aquela que a gente vive a dois. É a que fica presa aos nossos fantasmas e não tem mediação externa. Diante do contexto de pandemia que nós vivemos, todos nós, pai, mãe, filho, todos nós que estamos vulneráveis. A gente precisa ter calma, precisa dar tempo para a gente organizar as emoções, organizar tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente viveu, tudo que a gente tem trazido de novo, a partir de agora. Não é possível a gente fechar os olhos para esses dois anos de pandemia e não dar o tempo necessário para que as coisas se reparem, para que as coisas encontrem o seu lugar. tenham calma. O psiquismo não trabalha com o tempo cronológico. Não vai ser para ontem que a gente vai resolver aquilo que se apresentou lá na pandemia. Vamos ser calma. Os comportamentos que você observou, vamos ver se agora com a volta para o social, a criança consegue, por exemplo, o adolescente consegue lidar com suas emoções, elaborando junto com os pares. Você também, pai, você mãe, que também está com suas questões, agora, voltando ao trabalho, tendo tempo só de vocês, longe de casa, que vocês também consigam lidar com suas próprias questões. Tenhamos calma e lembrando, um comportamento diz sempre de uma causa. Não devemos olhar para um comportamento isolado. Não devemos querer tratar um comportamento isolado. agressividade, por exemplo, que é um comportamento completamente não adaptativo e fora das leis sociais,